Olá, pessoal! Eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. Hoje, então, nós vamos para a nossa segunda e última aula sobre literatura, falando especificamente sobre o pré-modernismo. Para isso, gente, eu peço que vocês peguem o livro de vocês lá na página 124. Lá na página 124, nós temos, então, No início do século XX, compreendido entre 1902 a 1922, foi muito significativo para a fase de transição da literatura brasileira. As vanguardas europeias e a semana de 1922 representaram mudanças importantíssimas no fazer artístico e literário no Brasil. Acerca desse período, analise as proposições a seguir e assinale a alternativa correta. Vamos lá, então! A primeira. O ano de 1902, marcado pela publicação de Os Sertões, de Euclides da Cunha, foi decisivo para a liberdade intelectual brasileira. Essa obra foi importante porque lançou, de um só golpe, a realidade brasileira até então disfarçada. Isso mantinha os escritores da época presos à visão europeia, em razão de sentimentos de inferioridade, motivados pelo status colonial vivenciado. Verdadeiro! Segunda. O futurismo. Com isso, a gente elimina a D e a E. O futurismo, um dos movimentos de vanguarda, foi lançado por Marinetti. Tal movimento estético caracterizou-se mais por manifesto que por obras. Assim, os futuristas exaltavam a vida moderna, cultuavam a máquina e a velocidade. Também está correto. Então, a gente não elimina mais nenhum. Terceiro. Os romances de Lima Barreto têm muito de crônica, pois nele se encontram cenas do cotidiano, do jornal, sobre a vida burocrática, tudo numa linguagem fluente e sem muitas ambições. Isso pode ser percebido no seguinte trecho de sua obra, Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Almocei, saí até a cidade próxima para fazer as minhas despedidas. Jantei, e sempre, aquela visão doutoral que não me deixava. Então, gente, essa aqui também está correta. As três primeiras, então, são verdadeiras. Logo, eu tenho a letra B e a letra C. Próximo. Augusto dos Anjos é um poeta eloquente. Assim, encontra-se em sua obra palavras de um jargão científico e termos técnicos, que não podem ser ignorados. Por que tais palavras fazem parte do contexto de produção do poeta? Pode-se conferir isso no seguinte trecho do seu poema, A Ideia. Vem do encéfalo, abisocônico, que constringe. Chega em seguida às cordas da laringe. Tísica, tênue, mínima, raquítica. Gente, também está correta. Terceira, a Semana de 22 ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo, nos dias 13, 17 e 15 de fevereiro de 22. A ideia da Semana era destruir, escandalizar e especialmente criticar. Acerca dessa postura, Animal Machado diz a seguinte frase, Não sabemos definir o que queremos, mas sabemos discernir o que não queremos. Também está correta. Ou seja, a gente, todas são verdadeiras, a correta então é a letra C. Aí na número 2 nós temos o poema do Augusto dos Anjos, Psicologia de um Vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente por candrico, este ambiente me causa repugnância. A poesia de Augusto dos Anjos revela aspectos de uma literatura de transição designada como pré-modernista. Com relação à poética e à abordagem temática presentes no soneto, identificam-se marcas dessa literatura de transição como? A forma do soneto? Não, gente, já eliminamos a A. B. O empenho do eu lírico pelo resgate da poesia simbolista? Não, também não é objetivo. Letra C. A seleção lexical emprestada do cientificismo? Cientificismo, gente, é lá do naturalismo. Também não. Letra D. A manutenção de elementos formais vinculados à estética do parnazianismo e do simbolismo, dimensionadas pela inovação na expressividade poética e no desconcerto existencial. Perfeito, é isso mesmo. Aí é número 3. O triste fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, foi publicado em 1911. No fragmento destacado, a reação do personagem aos desdobramentos de suas iniciativas patrióticas, evidencia que, vamos ler lá o texto, desde 18 anos que tal patriotismo lhe absorvia e por ele fizera a tolice de estudar inutilidades. Que lhe importavam os rios? Eram grandes? Pois que fosse, em que lhe contribuiria para a felicidade saber o nome de heróis do Brasil? Em nada. O importante é que ele tivesse sido feliz. Foi? Não, lembrou-se das coisas do tupi, do folclore, de suas tentativas agrícolas. Restava disso tudo em sua alma uma satisfação? Nenhuma, nenhuma. O tupi encontrou a incredulidade geral, o riso, a mofo, o escárnio e levou-o à loucura. Uma decepção. E a agricultura? Nada. As terras não eram ferazes, e ela não era fácil como diziam os livros. Outra decepção. E quando o seu patriotismo se fizera combatente, o que acharam? Decepções. Onde estava a doçura de nossa gente? Pois ele não a viu combater como feras? Pois não a via matar prisioneiros inúmeros? Outra decepção. A vida era uma decepção, uma série, melhor, um encadeamento de decepções. A pátria que quisera ter era um mito, uma fantasia criada por ele em silêncio no seu gabinete. Então, aqui, as tentativas patrióticas dele evidenciam que a dedicação de Policarpo Quaresma ao conhecimento da natureza brasileira levou-o a estudar inutilidades, mas possibilitou-lhe uma visão mais ampla do país. Na verdade, ele percebeu que ele realmente só estudava coisas inúteis. Letra B. A curiosidade em relação aos heróis da pátria levou ao ideal de prosperidade e democracia que o personagem encontrara no contexto republicano. Letra C. A construção de uma pátria a partir de elementos míticos, como a cordialidade do povo, a riqueza do solo, a pureza linguística, conduz à frustração ideológica. Letra D. A propensão do brasileiro ao riso, ao escário, justifica a reação de decepção e desistência de Policarpo Quaresma, que prefere resguardar-se em seu gabinete. Ou letra E. Certeza da fertilidade da terra e da produção agrícola incondicional faz parte de um projeto ideológico salvacionista, tal como foi difundido na época do autor. Gente, o que acontece? É o que está na letra D. Por quê? Ele tinha todo um ideal planejado. E o que acontece? Ele acaba, então, perdendo tudo isso. Ou seja, o que vocês devem marcar na 3 é a letra D. Na número 4. Então, a travessia das veredas sertanejas é mais exaustiva que a da estepe nua. Nesta, ao menos, o viajante tem o desafogo de um horizonte largo e a perspectiva das planuras francas. Ao passo que a outra o afoga, abrevia-lhe o olhar, agride-o e afronteiam. Enlaçam-o na trama espiniscente e não o atraem. Repulsam-o com as folhas urticantes, com o espinho, com os gravetos estalados em lanças. E dobra-se-lhe na frente léguas e léguas, imutável, no aspecto desolado. Árvores sem folhas, de galhos extorcidos e secos. Revoltos entrecruzados, apontando rigidamente no espaço ou estirando-se fluxuosos pelo chão. Lembrando embrassejar menso, de tortura da flora agonizante. Os elementos da paisagem descritos no texto correspondem a aspectos biogeográficos presentes na... Letra A, composição de vegetação xerófila. Letra B, formação de florestas latifuliadas. Letra C, transição de mata para grande porte. Letra D, adaptação à levada salinidade ou homogenização da cobertura peronifolia. Gente, aqui na verdade a gente precisa de um conhecimento bastante aprofundado em geografia. Porém, gente, ajudando vocês, a resposta certa é a letra A. A próxima, número 5. Nós temos ali, primeiramente, um relato de os sertões e outro da guerra de Canudos. Então, ali, os relatos do último ato da guerra de Canudos fazem uso de representações que se perpetuariam na memória construída sobre o conflito. Nesse sentido, cada autor caracterizou a atitude dos sertanejos, respectivamente, como fruto da... Letra A, manipulação e incompetência. B, ignorância e solidariedade. C, hesitação e obstinação. Letra D, esperança e valentia. Letra E, bravura e loucura. Gente, se eu for ver a primeira aqui, diz que Canudos não se rendeu. Ou seja, já sei que pode ser bravura ou esperança. Na número 2, ele fala, na trincheira, no centro do reduto, permaneciam quatro fantásticos sobreviventes do extermínio. Ou seja, gente, eu tenho a questão de esperança e valentia. Ou seja, letra D. Aí, gente, nós temos o seguinte trecho. Iria morrer, quem sabe, naquela noite mesmo? E tinha ele feito da sua vida? Nada. Levará toda ela atrás da miragem de estudar a pátria. Por amá-la e querê-la muito bem. No intuito de contribuir para a sua felicidade e prosperidade. Gastar a sua mocidade nisso. A sua virilidade também. E agora que estava na velhice, como ela o recompensava, como ela a premiava, como ela o condenava, nós temos lá na número 6. O autor do trecho anterior é Lima Barreto. Suas obras entregam, integram o período literário chamado pré-modernismo. Tal designação para este período se justifica porque ele, letra A, desenvolve temas do nacionalismo e se liga à vanguarda das europeias. B, engloba toda a produção literária que se fez antes do modernismo. C, antecipa a temática e formalmente as manifestações modernistas. D, se preocupa com o estudo das raças e das culturas formadoras do nordestino brasileiro. Ou é, prepara pela irreverência de sua linguagem as conquistas estilísticas do modernismo. Gente, a letra A é a correta porque tem essa antecipação do que a gente vai ver mais amadurecido lá no modernismo. Sétima e última questão. O trecho anterior pertence ao romance O Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Da personagem que dá título ao romance, podemos afirmar que Foi um nacionalista extremado, mas nunca estudou com afinco as coisas brasileiras. Letra B, perpetrou seu suicídio porque se sentia decepcionado com a realidade brasileira. Letra C, defendeu os valores nacionais, brigou por eles a vida toda e foi condenado à morte justamente pelos valores que defendia. Letra D, foi condenado traidor da pátria porque participou da conspiração contra Floriano Peixoto. Letra E, era louco e por isso não foi levado a sério pelas pessoas que o cercaram. Gente, na verdade, praticamente tudo que está ali é verdadeiro. Mas o que acontece, gente? Ele realmente vai defender valores nacionais e ele vai acabar morto, então, justamente pela pátria que ele tanto defendia. Bom, gente, espero ter ajudado vocês com mais uma aula de literatura. Até a próxima!